E aí gente, seja bem vindo de volta ao Murilo Gameplay, mano Finalmente eu tô voltando com esse canal inativo, velho Que eu fiquei muito tempo sem postar Porque não é porque eu não queria gravar mais, nem que eu perdi a vontade É porque eu não tinha estrutura, mano Eu ia gravar a porra do vídeo, eu tinha que, porra, pegar 50 coisas Botar tudo atrás, a placa de captura Daí eu ia ter que editar tudo Mas agora eu tô com uma mesa foda Que tava aparecendo na imagem dela aí pra vocês agora E mano, agora vai dar pra gravar tudo direitinho E vai ter vídeo nesse canal agora bem mais Não prometo nada, porque sempre quando eu prometo eu não consigo cumprir Mas então, hoje eu tô aqui com o jogo interior Eu botei esse apelido aqui porque eu voltei, eu voltei, mano E como eu disse, eu sou muito ruim nesse jogo, velho Muito ruim mesmo, eu gravei outra vez Eu sou muito ruim, só digo isso, eu não tenho mais o que dizer Eu sou muito ruim, mano Eu não uso muito esse litro assim, essa porrinha aqui Porque ele gasta muita massa E eu acho que não vale a pena, tá ligado? Eu sou quase morrer agora, mano Eu sou muito ruim, mano Eu falei que eu sou muito ruim, né? Na moral, eu sou ruim, mas isso daqui foi uma jogada boa, mano E uma falta de atenção muito grande do cara, velho Tô ficando bom nessa porra já, mano Aí, boa, leque Tô com 1500 quase de massa, mano Isso é um recorde, é isso que eu ouvi, isso é um recorde, mano Será que eu chego a 1500, acho que eu chego a 1500, mano Só vou ficar pegando esse tipo aqui na minha aqui Não me mata, filha da puta Ah, mano, eu não acredito, leque Não me mata, filha da puta Ah, mano, eu não acredito, leque Olha isso, 1492 Eu sabia que eu não ia chegar a 1500 Eu sabia que eu não ia me matar, mano Sei lá Alguma rola, qualquer coisa ia me matar, mano Vou kill Ó, mano, tô grande até Eu tô tão grande que nem eu tava, né? Não é consideravelmente grande, mano Será que eu mato esse aqui? Não, eu não vou matar porque eu sou muito ruim Simplesmente por isso, mano Eu não, eu acho que eu não tenho melhor de gráficos É isso que eu Eu acho que tá melhor, mano Só eu que achei que tá melhor Assim, com os gráficos baixos, mas tá melhor Tá vendo? A culpa era dos gráficos Eu já tô com 500 de massa Em menos de 30 segundos de jogo, mano Tá vendo? A culpa é totalmente dos gráficos, velho Tá vendo, mano? O jogo me prejudicou, velho Eu acho que essa falta de sacanagem, mano O cara tá achando que é hipnólogo E vai me empilantizar, bicho Não vai Olha que trouxa Vou continuar gastando de sua massa assim Não pode continuar, eu não me importo muito, não Mano, esse fundo é mó da hora Eu acho mó da hora esse fundo Esse aqui é uns cubas assim Não tenta pegar esse cara aqui Ah, que eu pensei que não vai conseguir, né? Nossa, dando de cara ali, velho Pô, eu não acredito Eu não acredito A gente já pode mudar de apelido agora Acho que agora o nosso apelido bom Eu não sei qual pode ser um bom apelido Eu acho que Acho que Benjamin Benjamin é um bom nome Benjamin com N Benjamin com N Arrola também é um bom nome Não vou saber não Então, Benjamin Arrola Acho que É Benjamin Arrola, né? É o nosso funcionário Até porque O nome é maior do que o segundo O nome, o primeiro nome é maior do que o segundo, né? Benjamin Arrola, né? Tem, tem daí Mas vamos começar aqui A nossa história de Benjamin Arrola, mano Benjamin Arrola Tá ficando grande, velho Benjamin Arrola Tá ficando muito grande, mano Tá com 54 já de massa, mano Comprimento 54 centímetros Cê é louco Benjamin Arrola tá grande Nossa Quantos centímetros tá? Nossa, 300 centímetros já É muita coisa pra um Benjamin Arrola, mano Quanto vai ficar agora, hein? 600 centímetros Benjamin Arrola, mano Meu Deus Esse Benjamin Arrola Realmente é Incrível A história de vida dele Foi abandonado por 5 anos Começou a vender Revolver com 3 E morreu com 600 centímetros De Benjamin Arrola Esse daí foi o vídeo Se você quer ver mais vídeos De interior no canal Deixa o seu like Se inscreve no canal também Pra ajudar aí Na divulgação, mano E se você quer Comer esse canal Nos próximos vídeos Comenta aí nos comentários Se não tiver nada É porque vocês não creem, tá ligado, mano? Mas é isso, mano Valeu e falou E aí E aí Obrigado.